E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. Esse vídeo eu gravei há algum tempo. Eu sei que já não tá mais frio, mas é uma receitinha de mocotó e eu não podia deixar de postar aqui. Então, se você tá curioso, deixa o playmô lá e vem comigo. E lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E se você não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve e deixa aquele like maroto. Então, bora pra receita. Bom, vamos lá. Pra quem não conhece, este é o mocotó. E a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar óleo na panela de pressão e a gente vai dourar muito bem os nossos mocotó. Isso aí vai agregar muito sabor pro nosso preparo. Sim, é importante fazer este passo. Olha só como ele ficou caramelizado. Você vai lavar? Não. Aí tem muito sabor. Aí você vai dourar a cebola na mesma panela. E além disso, também colocar os dentes de alho e colocar um pouquinho de água e raspar o fundo pra retirar todo aquele sabor. A famosa deglaçagem, que vocês já ouviram aqui no canal. Aí a gente tem pimentões de todas as cores e tomate. Pode colocar outros vegetais que você gostar. Cenoura, por exemplo. Aí a gente vai colocar tudo na panela. Feito isso, coloca uma boa colherada de sal. Generosa, de fato. Aí que os temperos vão ficar bem a gosto. Eu coloquei páprica doce, páprica defumada. Coloquei orégano, mostarda, pimenta do reino. E foi isso. Completei com água. E agora a gente vai colocar os nossos mocotós para cozinhar na pressão. Eu tive que até usar duas panelas de pressões, porque era muito mocotó. Aí a gente completa com água, fecha e vai deixar na pressão por aproximadamente uma hora depois que pega a pressão. Não se esqueça. Mas é claro que tem que tomar cuidado pra que não seque. Então fica de olho. Terminou. Depois de uma hora, a gente vai abrir. E olha como perdeu um monte de água. A gente completa e vai deixar ferver por mais ou menos meia hora, assim. Até o caldo dar uma engrossada. Olha só como ficou lindo. A gente completa com o nosso cheiro verde. E tá pronto o mocotó. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like. De se inscrever aqui no canal Cozinha da Zueira. E fora isso, vem comigo. Opa, não pode esquecer de seguir no Instagram. Arroba Cozinha da Zueira. E fora isso, vem comigo.